Olá, estimado telespectador, está no ar o programa de televisão mais inclusivo do país. Saiba nesta edição como a senhora Ana Monjane superou as barreiras impostas pela deficiência auditiva para frequentar um curso superior. Acompanhe também como um parque inclusivo proporciona alegria a crianças com deficiência. Celebrou-se, a 23 de setembro, o Dia Internacional da Língua de Sinais. Para marcar a data, trazemos um exemplo de superação, a história da senhora Ana Monjane. Ela adquiriu a deficiência na juventude, superou todas as barreiras impostas e frequentou um curso superior. Hoje é professora na escola especial na cidade da Beira. Fiquei surda depois de ter estado de baixa no hospital. Cumpri a medicação, mas não melhorei e o médico ordenou que permanecesse hospitalizada. Fiquei mais três semanas no hospital. Continuei a medicação, mas não melhorei. E fiquei surda. A vida de Ana Monjane mudou. Foi muito difícil, sobretudo na comunicação. Fiquei dez anos sem estudar, por causa de discriminação. Era difícil comunicar com as pessoas. Eu ficava sozinha. Depois de muitos anos, Ana decidiu dar outro rumo à sua vida. Voltou à escola e fez a licenciatura em ensino de História e Geografia. Cheguei à escola especial e receberam-me bem. Comecei a aprender a Língua de Sinais. Estudei com crianças. Em 2011, quando estávamos a cursar o curso de História com Habilitações em Geografia, por coincidência, tínhamos duas colegas que eram surdas. E eu induzi elas a fazer o mesmo curso que eu estava a fazer. Então, tinha que fazer a interpretação em Língua de Sinais, de forma voluntária, como forma de poder ajudar as duas colegas com ciência auditiva para poder fazer o curso. Porque, no princípio... E como a Língua de Sinais melhorou a vida de Ana Monjane? Estou muito feliz porque comunico bem com as pessoas surdas na Língua de Sinais. O respeito que as pessoas têm também aumentou. A discriminação parou. A sociedade começou a olhar para mim com mais respeito. Só no Hospital Central de Maputo, 25 pessoas, em média, procuram serviços de turinolaringologia por dia. Porém, o número reduziu devido à pandemia da Covid-19. Temos muitas pessoas surdas devido a várias doenças. E, nos últimos anos, o número tem tendência a agravar mais na camada juvenil. Por causa do uso de auriculares, a tendência a escutar música com som muito alto. Daí que o número tende a crescer. No âmbito da resposta à pandemia da Covid-19, acadêmicos discutem formas adequadas e diversificadas de garantir a educação de crianças com deficiência. O evento foi organizado pela Universidade Eduardo Mondlane e juntou educadores moçambicanos e brasileiros. A educação das crianças com deficiência durante a pandemia da Covid-19 continua a ser um desafio para pais e encarregados de educação. Segundo eles, as atividades em tempo de isolamento são monótonas. É difícil ficar com a criança em casa todos os dias, mas temos que aguentar, temos que aguentar, porque esse momento está muito difícil. Quando falamos de educação nesses tempos de isolamento, provavelmente o maior choque para os pais é não saber que aquelas habilidades da primeira infância, e se calhar até dos zero aos dois, podem precisar de serem ensinadas passo a passo. A maior parte dos pais ou dos encarregados de educação nunca tiveram de ensinar uma criança a sentar. Podem apoiar. Os pais e encarregados de educação dizem ter limitações para encontrar formas diversificadas para ocupar as crianças e limitam as suas atividades diárias no controle das medidas de prevenção e combate à Covid-19. Lavar as mãos com sabão e com cinza também. Para ajudar os pais e encarregados de educação a encontrar formas diversificadas de entreter as crianças com deficiência durante a pandemia, a Universidade Eduardo Mondelhan realizou um debate via Zoom subordinado ao tema distanciamento social, aprendizagem e cuidado da criança com necessidades educativas especiais em idade pré-escolar. Quando a pessoa tem deficiência, viveu com deficiência, é mais capaz de ajudar a família que tem criança com deficiência. E em outros países existe um conceito chamado reabilitação baseado na comunidade. São aquelas atividades que... Já estou a pessoa conhecendo também. Aquelas atividades que ativistas podem fazer com a família, para ajudar a criança a ter aqueles estímulos em casa. Sobretudo aqueles que não conseguem chegar até o mercado sanitário. Mas uma dificuldade que estamos a ver. Muitas vezes, ativistas têm muito baixo nível de literacia. Famílias têm muito baixo nível de literacia. E você quer trazer aqueles volumes dos livros. A inclusão das crianças com deficiência continua a ser uma das maiores barreiras. Mesmo em centros de acolhimento, centros de enfatiz, alfanatos, não sei o quê, é comum ir lá a uma hora qualquer para visitar e encontrar as crianças com desenvolvimento típico, a brincarem no pátio. E a criança com desenvolvimento atípico, se ela não consegue se locomover, nunca anda. Porque é a hora das outras brincarem. Quando é perfeitamente possível ajustar os jogos. Como solução, apela-se ao envolvimento ativo das famílias de crianças com deficiência. Mas o que a gente tem falado muito, que é falar desse momento com eles. É poder tratar das emoções. Então, poder falar com as crianças sobre o que está se passando, o que está acontecendo, a necessidade de isolamento. Portanto, nesse momento, a gente trabalhar com o que é possível. Atuar no possível das famílias, dos alunos. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Os passageiros com deficiência podem precisar de apoio adicional para entrar e sair da viatura. Para apoiar um passageiro com deficiência, o cobrador ou outra pessoa de apoio devem primeiro perguntar se o mesmo precisa de apoio. Só depois, em caso de resposta positiva, seguir os seguintes métodos. Passageiros com deficiência física motora Desinfetar todas as zonas de apoio da cadeira de rodas, canadiana ou outro meio de compensação do passageiro. O apoiante e o passageiro devem desinfectar as mãos. Ambos devem usar máscara de proteção enquanto todo o processo de apoio acontece. Ao passageiro com deficiência visual, após perguntar se necessita de ajuda e desinfetar as mãos, evite apoiá-lo pelas mãos. Direcione-o ao seu lugar, tocando-o pelo ombro ou segurando o seu antebraço. Para os passageiros com deficiência auditiva, cole no transporte público um cartaz com linguagem clara que indica todo o processo de desinfecção e segurança. O nosso transporte público é um serviço essencial onde mais de 300 mil pessoas por dia têm contato e podem correr o risco de contrair o novo coronavírus. As cooperativas e empresas municipais de transporte público devem tomar as medidas já anunciadas pelo governo, redobrar os cuidados de higiene individuais e coletivas e adotar outras mais específicas do ramo do transporte público de passageiros. Como medida geral, todos devem ter presentes regras básicas de higiene pessoal e coletiva, que incluem lavar as mãos na paragem ou terminal ou usar desinfetante para as mãos, cobrir a boca e o nariz com o braço dobrado em forma de V quando tossir ou expirar ou usar toalhas de papel ou lenços individuais, evitar contactos entre pessoas, evitar tocar na cara sem lavar as mãos, viajar sumente se necessário, usar sempre máscara na paragem e nos transportes públicos. Porque se não fizermos isso, o Covid vai se alastrar nos autocars e será de difícil controle. Apelamos a todos quanto viajam nos autocars e os que trabalham nos autocars para prevenir esta doença que está a acabar com as pessoas pelo mundo todo. Regras específicas para os transportadores. Os transportadores devem respeitar a lotação recomendada para cada tipo de viatura. As viaturas pequenas devem ter um máximo de 15 pessoas, sendo 3 em cada banco. Nas viaturas médias, com lotação de 26 lugares, devem estar todos sentados. Os autocarros devem levar até 70 pessoas no máximo, sendo todos os bancos ocupados e o resto das pessoas em pé. Os passageiros devem todos entrar pela porta da frente e sair pela porta de trás do autocarro, excepto os passageiros com deficiência físico-motora. Os cobradores não devem usar saliva nos dedos na entrega dos bilhetes e trocos aos passageiros. Os motoristas e os cobradores devem usar sempre uma máscara de proteção, cobrindo o nariz e a boca. O cobrador deve controlar o uso consistente da máscara pelos passageiros e não permitir a entrada daquele que não a tiver. Os motoristas devem levar consigo no transporte produtos de desinfecção pessoal e do transporte. O cobrador e o motorista devem lavar as mãos com água e sabão ou aplicar gel desinfetante a cada viagem. Nasceu sem deficiência na cidade de Nhamban e adquiriu a cegueira na juventude. Por este motivo, mudou-se para a cidade da Beira a fim de realizar um tratamento, mas sem sucesso. Depois de se confirmar que conviveria com a cegueira o resto da vida, ela fixou-se na cidade da Beira, primeiro numa casa de renda e depois adquiriu residência própria. É aqui onde ela desenvolve o negócio que hoje a sustenta. Trata-se da senhora Felismina Nguambe uma verdadeira guerreira. Depois das barreiras impostas pela deficiência, superou também a desgraça trazida pelo ciclone Idai. Passa mais de um ano depois que o ciclone Idai assolou a região centro do país com mais incidência na cidade da Beira, onde deixou famílias em luto e sem abrigo. É o caso da senhora Felismina Nguambe, residente na Praia Nova. Ela perdeu tudo. A vida sempre foi difícil, mas eu digo, antes de idai, estava normal. Já que eu tinha minhas rendas, tinha minha mercearia, porque as causas, para mim, eram a base de sustentabilidade, eram alicer-se para mim. Porque quando não desse bem a coisa da mercearia, eu tinha que pegar o dinheiro do quê? Das rendas. E eu investi nisso. Mas quando isso daí afetou as minhas casas, inclusive as casas de alicer, todas foram abaixo. A coisa própria, a mercearia também, como pode dizer, ainda está de qualquer maneira, toda a mercadoria, tudo encheu água. O teto, tudo saiu. A água também penetrou. Estou desculpando, porque é muito mais. Quase que não recuperei nada. A senhora Felismina, conta como faz para recuperar os danos causados pelo ciclone Idae. Poder eu me erguer, me erguer, como pode se dizer. Estou tentando até agora, ainda não terminei. Pedei o pouco de dinheiro que eu tinha, tentei reabrir as casas que tenei, como se não bastasse, porque saí para poder pedir um empresto, um bancário. Então, tentei reabrir todas as minhas casas já estão revidas, assim como a minha própria vacinação já está. Então, o que está em causa agora é tentar se as casas possam mudar um orientamento que é para ir até o dezembro, se fosse aquilo que eu penso, aquilo que se realiza, que é dezembro deveria reabrir a coisa. Mas porque o azar não vem só é que o mundo é assolado pela pandemia da Covid-19 que levou todo o esforço abaixo. Muita gente que aluga as nossas casas aqui são estudantes. Então, quando o coronavírus começou, muitos estudantes foram embora. As casas ficaram vazias. E as que têm pessoas, são pessoas que dependem de negócios. Negócios não andam. você vai hoje, amanhã, chega a viadeiro, de dia, não temos nada, não tem mais nada. E você mesmo acaba entendendo mesmo que eles não têm. Porque na altura, quando eles trabalhavam normalmente, não tinham problemas, pagavam. Então, são esses os problemas. A vida, a vida não para, é um desafio, todos os dias, temos que lutar a ver se podemos conseguir formas de inverter a situação. A empreendedora é natural da província de Inhamban. Ela foi à beira em 1995 para o tratamento, logo que adquiriu a deficiência e apaixonou-se por aquela cidade. Com a ajuda de Acamo, Associação dos Cegos e Ampliopes de Moçambique e do Inas, começou a fazer negócios. Para começar, essa necessaria que estou a falar, comecei, não estava aqui, estava a vir numa casa de aluguel. Eu ganhei um projeto da Ação Social. Antes, ganhei um projeto mesmo da Câmara. Há colegas que até agora nem se recordam, nem têm uma lembrança de que tiveram um projeto. Mas eu estou aqui falando que essa casa aqui é graças a esse projeto da Ação Social. Foi um valor de 35 mil. Mas eu consegui não cuidar de um valor, cuidar de um produto. Mas porque eu sentia o peso de viver uma casa da alugueira. Eu empreendi um esforço que eu consegui comprar esse espaço. É daí que eu continuei empreendendo, empreendendo. nessa altura até, nesse sítio como esse aqui, como uma parada para esse. Eu sou armada na rua. Comecei de um ano de zero. Naquela altura aconteceu um ano de zero. Eu comecei com esse ano de zero aí, depois vim ganhar um projeto, não sei, eram dois mil. Alguns colegas levaram aquele dinheiro, não sei como é que eles usaram. Mas eu até agora ainda tenho recordação. Rismina Munguambi apela as pessoas com deficiência a lutarem pelas possibilidades para quebrarem barreiras no acesso à educação e emprego. Nós, as pessoas com deficiência, temos que ser muito fortes. A vida nossa não está fácil. Há muitas barreiras, há muitos desafios, mas nós temos que lutar. Lutar para nós quebrarmos as barreiras. Estou a falar de fenômenos naturais que aparecem, estou a falar de secrionidade, estou a falar dessa pandemia, mas não é só esse que é o problema nosso. As próprias políticas do nosso país, a sociedade não nos entende. Então, nós não podemos estar aí a choramingar de um lado para o outro porque o governo não ajuda, porque o vizinho não ajuda. Nós temos que lutar. Temos que evitar o esforço para que nós possamos sair. Dependência total, sairmos da dependência total, é impossível para nós. É verdade que temos nossas limitações, nós temos que tentar. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Os passageiros com deficiência podem precisar de apoio adicional para entrar e sair da viatura. Para apoiar um passageiro com deficiência, o cobrador ou outra pessoa de apoio devem primeiro perguntar se o mesmo precisa de apoio. Só depois, em caso de resposta positiva, seguir os seguintes métodos. Passageiros com deficiência física motora. Desinfetar todas as zonas de apoio da cadeira de rodas canadiana ou outro meio de compensação do passageiro. O apoiante e o passageiro devem desinfectar as mãos. Ambos devem usar máscara de proteção enquanto todo o processo de apoio acontece. Ao passageiro com deficiência visual, após perguntar se necessita de ajuda e desinfectar as mãos, evite apoiá-lo pelas mãos, direcione-o ao seu lugar, tocando-o pelo ombro ou segurando o seu antebraço. Para os passageiros com deficiência auditiva, cole no transporte público um cartaz com linguagem clara que indica todo o processo de desinfecção e segurança. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. o programa de televisão mais inclusivo do país. Neste bloco trazemos um exemplo de inclusão social. Trata-se do Parque Infantil Dom Oriom. Ele proporciona alegria a crianças sem olhar para sua condição física. Na peça a seguir acompanhe como este parque funciona numa reportagem conduzida pelo repórter Abdul Ibrahimo. Olá, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa da TV Surdo. Hoje estamos no Centro de Acolhimento do Tom Oriom, onde vamos falar sobretudo de um parque inclusivo. Vamos conversar com o Paulo Massanco, que é o assistente social. Sr. Paulo, diga-nos porquê desta iniciativa de um parque inclusivo. Em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade de poder partilhar na televisão TV Surdo, não é? E falar do parque infantil inclusivo, anjo de guarda, assim que nós chamamos, daqui na Obra do Oriom, é pela experiência de vivência, o nosso dia a dia, dentro do centro, com essas crianças com necessidades especiais. E percebemos que elas também mereciam alguma oportunidade de ter um parque em que estejam, inclusivo, todo aquele que poderia conviver com essas crianças. Então, é inclusivo porque tanto as crianças com deficiência e crianças que não são deficientes podem brincar dentro deste parque, não é? E não foi pensado um parque simplesmente pensando nas nossas crianças. Pensamos a todos. Até a coisa mais boa, os próprios cuidadores ou os adultos que acompanham as crianças podem também fazer parte deste nosso parque inclusivo, não é? E nós, na altura, com as crianças, éramos convidados a passar em alguns parques aqui na cidade de Maputo, mas praticamente os parques em que lá íamos, as crianças não conseguiam estar dentro daquilo que são atividades do parque, porque não era adaptado para poder acolher esta criança com deficiência, com esta criança que tem problema na postura física. E nós criamos este parque no sentido de acolher essas crianças. Estamos num período da pandemia da Covid-19, também estão nas condições de prevenção a esta pandemia, no recente, neste caso, do parque? Antes das crianças e nós, os educadores, aceder ao parque, primeiro fizemos a desinfecção do sítio, não é? E que sempre tem que estar dentro desta responsabilidade que nós temos de não deixar o Covid-19 entrar dentro da casa. Há a maior responsabilidade nisso. Não se pode aceder ao parque enquanto não foi desinfetado. Então, sempre fizemos quando vamos aceder e fizemos depois de usar o parque. Sempre obrigamos mesmo aquelas crianças que vêm por uma simples visita, usam o parque e nos desinfetamos sempre. É um exemplo, é um chamamento para as outras entidades a nível do país quando há esta necessidade de criar esse parque e olhar também as crianças com deficiência. Deficiência. Isso é um chamamento que pode ser replicado para os outros parques, sejam inclusivos. A ideia também é essa, de despertar um pouco a sociedade que tudo é possível, fazer algo pensando na criança com deficiência. Porque já penso que é um problema de base. Porque a nível das famílias também vamos encontrar os espaços que não estão criados para poder acolher alguém que possa ter uma cadeira de roda ou que possa aceder à própria sua casa com facilidade. Então, nós queremos, mais uma vez, mostrar que é possível. A gente passa de muito, falando dos centros infantis, vamos falar da cidade de Maputo ou de um outro canto do país. Não há condições no lugar em que as crianças brincam, criadas para essas crianças com necessidade especial. Particularmente, quando tem um centro infantil, uma criança com necessidade especial fica assistente. Não participa dentro desta atividade. A coisa mais boa é que nós não quisemos, mais uma vez, repito, que não quisemos fazer um parque exclusivamente para crianças com necessidade especial. Porque nós não estaríamos a ser inclusivos. Nós somos inclusivos a todos. Queremos que todos se sintam seguros e se sintam bem enquanto estiverem na diversão do parque. São Paulo, mesmo para terminar, outras considerações? Apelamos a todos que tenham centros infantis, tenham parques, que criem lugares que possam ser de todos. Não para ser de algumas pessoas. Nós despedimos com promessa de Campo Altar daqui a sete dias e até lá. Vamos a mais uma aula de língua de sinais moçambicanos. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Porque muitas pessoas têm dificuldade para dizer língua de sinais, nós preparamos a aula de hoje para esclarecer esta dúvida. Língua de sinais Língua de sinais de Moçambique Vamos repetir juntos? Língua de sinais Língua de sinais de Moçambique Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até à próxima aula. Está tudo dito nesta edição do programa da TV Surdo. Daqui a sete dias, trazemos mais informações sobre pessoas com deficiência. Não deixe de acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e Youtube. Língua de sinais Música